Vem lá, vem lá só animar o delírio da galera E o ritmo vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá, vem lá Vem lá, vem lá Vamos lá! E a gente já está. Boa verdade! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Toma-me! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! O final é só lá, tô aí embora e agora eu quero jogar bola Mas não chega em casa, eu quero ter uma cena Meu pai, a gente vai chegar Eu sou doce, eu sou doce, eu sou doce, eu sou doce Eu sou doce, eu sou doce, eu sou doce Eu sou doce, eu sou doce, eu sou doce Eu sou doce, eu sou doce, eu sou doce Eu sou doce, eu sou doce, eu sou doce Eu sou doce, eu sou doce 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 O que é isso? Amém. Vai apontar, pô, 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 pô!